O portal AgroLink está em Bune, nos Estados Unidos, acompanhando a Farm Progress Show. Eu estou no estande da New Holland, converso com o presidente mundial, Carlo Lambro. Vai nos contar um pouquinho das tecnologias aqui do agricultor americano, que o agricultor brasileiro vem visitar, consegue se impressionar bastante, com as novas tecnologias. Como a New Holland aborda essas tecnologias novas para o agricultor? Primeiro, bem-vindo a toda a gente aqui no nosso estande, no Farm Progress Show. Aqui a New Holland vai mostrando o seu ponto de força, que é a gama, a gama completa. E passamos também para a apresentação de novo produto. Produtos, inclusive, que também são vendidos aqui nos Estados Unidos, mas também pode ser para os outros países. Agora, a tecnologia que aqui lançamos muito e desenvolvemos é ligada à tecnologia digitale, ao Preciso Farm. Temos um lançamento muito importante, por exemplo, o Off-Board, que é uma novidade que vamos lançar aqui nesta feira, e que consegue ter o produtore, o utilizatore das máquinas, claramente, performance sempre melhores. Eu acho que esta tecnologia, além da tecnologia da máquina mesma, vai ser também uma fronteira do futuro, também para a agricultura brasileira, agricultura que necessita também de aplicações digitais, de Preciso Farm, considerando também que a extensão da certa área do Brasil é muito similar aqui nos Estados Unidos. Portanto, o uso do conjunto de Preciso Farm é muito importante para gastar menos e ganhar mais. Presidente, falando um pouco sobre a competitividade que existe no Brasil, quanto aos Estados Unidos, existe uma certa amorosidade na chegada das máquinas, na tecnologia. Vendo a visão da New Holland, tem algum produto que vai demorar ainda cinco anos para chegar até o Brasil? Como que o agricultor consegue trazer mais produtividade para a sua safra, pensando que em outros países já está mais avançado e trazendo mais competitividade? Bom, claramente, a New Holland, sendo uma companhia globale, tem produtos que podem ser globais, mas também tem produtos muito locais. O nosso motto é Think Global Act Local, no sentido que temos recursos de investimento globais, mas tem que ser tailorizado, portanto, à medida das aplicações regionais. Agora, inclusive, a área que nós estamos evoluindo mais, onde estamos mais fortes, que é a área da colheitadeira. Hoje, a agricultura brasileira pode contar sobre uma gama avançada da New Holland. Não há muita diferença, ou não há grandes diferenças, entre a colheitadeira que você encontra aqui nos Estados Unidos, ou a colheitadeira que nós produzimos em Curitiba, em Chorocaba, em Brasília. Portanto, o que está um pouquinho atrasado, e como eu disse antes, é a aplicação da Precision Farm, portanto, a aplicação da agricultura 4.0, para toda a automatização da agricultura e do produto mesmo, da colheitadeira mesmo, que nós estamos testando agora aqui nos Estados Unidos, e depois o lançamento vai preveder daqui a um ano e menos, dois anos, também, para o Brasil. Em termos de outra gama, no Brasil, mais ou menos, temos todos os produtos lançados, muito parecidos com o outro país. Portanto, eu nem falarei de produtos que não são presentes no Brasil, mas de produtos que hoje, provavelmente, ainda não são preparados para a agricultura brasileira. Para finalizar, a importância, então, de um agricultor brasileiro, de um diretor comercial que vem até a feira, é importante conhecer a tecnologia para tentar, de alguma forma, aplicar na sua propriedade no Brasil? Claro, é muito importante, porque os investimentos desta máquina são muitos, muito dinheiro, muito reais, são muitos dólares, claro, e se a agricultura quer que tenha utilização otimada da máquina, tem que conhecer a máquina. Agora, as máquinas de hoje, são máquinas modernas, mas são máquinas também muito complicadas, há muita eletrônica, muita tecnologia, e também isso passa a um nível de capacidade de utilizar a máquina muito alto, portanto, há serviços que, como o Nualan, põe à disposição da agricultura, como treinamento, como ajuda para a máquina, porque, afinal, se um investe muito dinheiro em uma colheitadeira, um trator de grande potência, mas não consegue utilizar-la a mais, afinal, gasta dinheiro, portanto, o utilizo, a preparação e o treinamento nesta máquina são muito, muito importantes. Eu agradeço a presença do presidente mundial da New Holland, eu estou em Boni, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. A CIDADE NO BRASILIUX, A CIDADE NO BRASILIUX, A CIDADE NO BRASILIUX, A CIDADE NO BRASILIUX,